Perdigão Ganha a pena do tormento Não tem no ar nem no vento Asas com que se sustenha Não há mal que lhe não venha Perdigão perdeu a pena Não quis voar Era o mal da torre Mas achou-se desasado E vendo-se de penado De puro penado morre Se a queixa o mestre socorre Lança no fogo mais lenha Não há mal que lhe não venha Perdigão perdeu a pena Não há mal que lhe não venha Perdigão perdeu a pena Aplausos Obrigada.